Os irmãos, neste vídeo eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Meus amigos, não seja religioso, mas creia em Deus. É exatamente isso que eu quero que você aprenda no vídeo de hoje. Não seja religioso, mas creia profundamente em Deus. Confia profundamente em Deus. Entra em sua vida a Deus. Confia em Deus. Você não precisa ser religioso para isso. Você não precisa ser o fã clube de Jesus para crer em Deus, confiar em Deus. Você não precisa, na verdade, nem mostrar para as outras pessoas que você crê em Deus. Apenas creia em Deus dentro do seu próprio coração. Deus vive em você. E Ele não quer o seu fã clube. Deus não quer que você vá para a igreja todos os dias e cumpra uma palavra. Deus quer que você creia nele. Apenas isso. Então creia em Deus de corpo e alma. Creia em Deus de coração e alma. E você vai ver que isso é muito melhor. Por que eu estou dizendo para você não ser religioso? Porque a religião acaba com o ser humano. É a religião que destrói o ser humano. O famoso fã clube de Jesus. Isso mesmo. O fã clube de Jesus que não deixa você fazer nada. Não deixa você fazer nada do que você gostaria de fazer. E você faça a vida inteira se preivendo a isso e não vivendo uma vida maravilhosa, uma vida incrível. Por conta do fã clube de Jesus. Ou até mesmo por que você tem medo do que as pessoas vão falar se você fizer alguma coisa diferente. Mas calma, confia em Deus. Creia em Deus. Você não precisa fazer parte do fã clube. Do fã clube religioso que destrói as pessoas. O fã clube que diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Sabe? Isso é muito ruim. Eu fazia parte disso há muitos anos atrás. Sim, eu também fazia parte do fã clube, sabe? Aquela religião no qual eu não podia fazer nada. Mas eu nem vi disso. Isso na verdade é uma alimentação. Creia em Deus. É a única coisa que você pode fazer para o seu próprio bem. Creia em Deus. Viva como você quiser viver. Mas creia em Deus e siga os princípios de Deus. É lógico que você tem que fazer suas orações. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que cumprir os princípios de Deus todos os dias. Isso não é religião. Isso não é fã clube. Isso é realmente entregar a sua vida a Deus. É realmente confiar no Criador e nos céus e na terra. Deus é maravilhoso. Deus é o Pai de toda a criação que há nessa terra. Ele não precisa da sua religião. Ele não precisa do seu fã clube. Você lembra de uma passagem em que Jesus chegou na igreja e tirou todas as pessoas que estavam dentro da igreja, comercializando dentro da igreja? Jesus mesmo disse que destruiria a igreja em três dias e o reconstruiria novamente. Então, entenda que Jesus veio para destruir a religião. Jesus veio para quebrar totalmente a religião. Então, não precisa fazer parte da religião. Apenas crê. Apenas confia. Apenas entregue suas mãos em Deus. Apenas confia em Deus. Eu tenho certeza que Deus tem sempre algo melhor para você. Assim como Ele tem algo melhor para mim, para minha família, para todos nós. Mas para isso, precisamos nos entregar de corpo e aula a Deus. Precisamos libertar essa religião que há dentro de nós. Precisamos nos libertar disso e entregar-nos de corpo e aula a Deus. Então, você vai entregar nas mãos de Deus e vai deixar que Ele faça o melhor para você. Vai deixar que Ele faça sempre o melhor para você. Deixa Deus usar você. Deixa Deus fazer você caminhar para as melhores coisas da sua vida. Você não precisa seguir uma religião. Você não precisa fazer parte de um fã-clube religioso. Isso vai destruir você. Isso vai deixar que você não viva a sua vida. Isso vai fazer com que você não faça coisas. Porque você tem medo. Você tem medo do que Deus poderá fazer mais calmo. Deus é amor. Ele não vai punir você. Deus é amor. Ele não vai fazer com que você sofra. Deus é amor. Claro que é justo. As coisas ruins que você vai fazer na Terra, você vai fazer em vida. Mas esse negócio de religião, esse negócio de fã-clube, não é tão interessante para você seguir. Pois Jesus mesmo destruiu toda a religião que havia na Terra. Jesus mesmo destruiu toda a igreja de pedra que construíram. Ele nem momento disse que devemos entrar na igreja de pedra. Pois a igreja é você. Eu aprendi isso há pouco tempo também. Eu aprendi isso há pouco tempo. Que a igreja somos nós. Que Jesus há vida dentro de nós, em nossos corações. Exatamente. A mesma coisa, Deus todo poderoso e criador. Há vida dentro de nós, em nossos corações. Deus não está em uma igreja de pedra. Deus não está em uma igreja de pedra. Depois que você aprender isso, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Porque a igreja de pedra foi feita pelas mãos do homem. Mas a igreja de Deus foi feita pelas próprias mãos de Deus. Então você tem que entender que você é a própria igreja. Então você não precisa de uma religião e não precisa fazer parte de um fancube. Você só precisa crer em Deus, confiar em Deus. Claro, seguir os princípios de Deus. Ler a Bíblia, fazer suas orações todo dia, confiar em Deus. Fazer o bem sempre. Isso sim é o que vai dar a Deus. É isso que vai fazer Deus olhar para você, prosperar a sua vida, abençoar você cada vez mais. Então a igreja de pedra, isso não vai te ajudar em nada. Isso não vai te ajudar em nada. Absolutamente nada. Porque em nenhum momento Deus disse que devemos vir para uma igreja de pedra. Em nenhum momento Deus fala que devemos seguir uma religião. Somente na Bíblia existem seis mil religiões. Isso mesmo. Muita gente não sabe. Mas na Bíblia existem seis mil religiões baseadas na Bíblia. Cada um falando uma coisa. Mas o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador dos céus e da terra, só quer que cremos nele. Só quer que a gente acredite no Filho do homem. Então creia em Deus. Não precisa ser religioso, mas creia em Deus. Eu tenho certeza que se você começar a crer, se você começar a adorar a Deus todos os dias, se você começar a agradecer a Deus todos os dias, é isso que vai fazer você ser abençoado cada vez mais. Que Deus te abençoe, que Deus te domine, que Deus proteja você e sua família todos os dias. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Deus te abençoe sempre, todos os dias e todas as horas. Amém.